Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre mitos sobre aprendizagem antiga. Sempre chegou algumas dúvidas que vão me ajudar nessa conversa sobre os mitos, né? Eu separei aqui três perguntas. A primeira pergunta é, metodologia ativa é fazer uma atividade específica? Você sempre me ouve falar que a metodologia ativa não é uma fórmula mágica, não é um passo a passo que agora eu vou utilizar, aplicar tudo dali e agora eu me tornei uma educadora da aprendizagem ativa. Não, não é nada disso. Na verdade é a metodologia ativa, a aprendizagem ativa é um mindset. O que quer dizer mindset? É uma forma de pensar, é uma forma de olhar para a educação, para tudo aquilo que eu faço, para toda a proposta, seja proposta andragógica, proposta pedagógica, para qualquer projeto, para qualquer espaço de aprendizagem em que eu, enquanto educadora, vou estar ali exercendo a minha função. Então não é eu, ah, agora eu peguei um livro, aprendi essa técnica e eu entro numa sala de aula, aplico essa técnica, depois eu pego essa técnica, boto de lado e volto a ser aquela educadora tradicional que fica transmitindo, somente transmitindo informação para a minha turma. Então, metodologia ativa não é isso. Então, metodologia ativa não é somente fazer uma atividade específica. A metodologia ativa é um mindset, é uma forma de ver educação. A segunda pergunta é, a metodologia ativa acaba com a influência do professor? A metodologia ativa, na verdade, ela transforma a influência. A gente vive num mundo digital, num mundo Google, onde qualquer pessoa pega um celular, coloca, digita no Google sobre aquela temática e vai aparecer milhares de informações sobre o conteúdo. Então, o que antes o professor tinha todo aquele conhecimento, onde só ele, aquela figura dele, era o detentor daquele conhecimento, e aí por isso ele tinha uma grande influência naquela sociedade, enfim, em grupos de pessoas específicas, agora todo esse conhecimento está aí nas nuvens, né? Na verdade, está no mundo virtual e no mundo físico também, através de livros, enfim. Então, a metodologia ativa, na verdade, ela ajuda a transformar essa influência. Esse professor, que era o detentor de todo o conhecimento, agora ele se transforma em um facilitador. Se transforma em um facilitador e a função também, enquanto educador, se torna um pouco mais complexa. Por que complexa? Se pensando que eu quero trazer o protagonismo para a minha turma, para os meus estudantes, eu preciso conhecer esses estudantes. Será que essas pessoas, qual é o perfil dessas pessoas? Como essas pessoas aprendem? Como é que elas percebem o mundo? Em que tipo de cenário elas vivem? Como que elas, quais são os assuntos que mais são, estão próximos delas, que traem, de fato, uma conexão daquilo que eu quero ensinar com aquilo que elas conversam entre si, nos grupos de troca de mensagem, no grupo do intervalo, ou até mesmo no grupo do trabalho, quando a gente está pensando aí, de educação de adultos. Qual o nível de conhecimento desse grupo? Será que é uma turma que tem um nível mais baixo? Um nível ainda básico? Um nível inicial? Ou é uma turma já com um nível mais robusto, mais avançado? Que os desafios que eu vou trazer para essa turma vão ser diferentes? Contar com um nível diferente? Como é o processo de aprendizagem dessas pessoas? Será que eles aprendem mais através de visual? Será que é através do som? Será que é através de texto? Será que é através de desenho? E aí, será que é através do movimento? Como é que essas pessoas aprendem melhor? E como que eu posso desenhar, fazer um design desse momento de aprendizagem, de uma forma com que se conecte com o perfil desses meus participantes desse momento? E aí, eu vou partir para a última e terceira pergunta, que é As metodologias ativas representam uma mudança completa da sala de aula? Não, de fato não. Se a gente for pensar, a nível Brasil mesmo, né? Existem várias realidades aí, de situações de nós educadores no Brasil, de todas as regiões do país. Às vezes, a gente não consegue, no nosso espaço, nas nossas instituições, mudar a cadeira de lugar, mudar o local onde eu vou estar aplicando aquela minha aula. Às vezes, eu não vou conseguir um recurso audiovisual. Não digo nem recurso tecnológico, não. Algo um pouco mais simples. Às vezes, eu não tenho um recurso de uma cartolina, por exemplo. Eu não tenho recurso de uma canetinha colorida. E aí, isso vai... Isso depende muito da realidade aí que você atua, né? Que você atua enquanto educadora. Mas o mais importante não é uma mudança completa. Na verdade, o mais importante está aqui. É a sua mudança de mentalidade. Às vezes, nem todo dia, não vai ser todo dia que você vai conseguir trazer uma abordagem um pouco mais ativa. E está tudo bem. Se, pelo menos, de pouquinho em pouquinho, conseguir mudar uma coisa ou outra. Às vezes, nossos próprios colegas de trabalho não gostam muito da metodologia ativa por não conhecer e, às vezes, repele um pouco ou prefere uma metodologia mais tradicional e a gente dialogando ali diariamente, fazendo pequenas mudanças da nossa forma de atuar. Isso vai conquistando as pessoas, fazendo com que elas se aproximem cada vez mais dessa forma de pensar a educação. Isso já é um grande ganho. Então, na verdade, a metodologia ativa não muda completamente. Ela muda aos pouquinhos, ela muda, na verdade, a nossa forma de pensar a educação e aquilo que a gente, de fato, acredita que é o protagonismo dos nossos alunos.